E um dos discursos mais aguardados da noite foi também o da ex-primeira-dama Michelle Obama. Diante da multidão, ela aproveitou o momento para criticar Donald Trump. Vamos ver. E aí, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, quem vai dizer que o trabalho que ele está procurando pode ser apenas um dos homens que ele está procurando?